Oi gente, beleza? Eu sou a Aline e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Instagram. Não é de hoje que a rede social está dando o que falar com suas várias atualizações, contribuindo assim para um público ainda mais fiel. Pois bem, a rede está investindo em segurança e adotou novas três medidas práticas. A primeira é um recurso chamado Sobre Esta Conta e será utilizado para perfis com um grande número de seguidores, podendo comprovar a sua autenticidade. Lá o Instagram mostrará dados como a data que o perfil foi criado, o país de origem, as mudanças no nome de usuário e os posts patrocinados. A segunda medida é que o Instagram disponibilizou o método mais fácil de verificar a sua conta, já que antes eles usavam os critérios próprios para fazer isso. Agora para contar com esse serviço, basta clicar em solicitar verificação nas configurações, apresentar um documento de identidade e é só aguardar a análise. E por último, o aplicativo está lançando novos métodos de autenticação por dois fatores, via app do terceiro. Com isso, você pode utilizar serviços como o Google Metcator e o Doom Mobile para receber código de segurança e assim acessar a sua conta de uma forma mais segura. Ah, lembrando que o formulário de verificação já está disponível no aplicativo. Já o Sobre Esta Conta e Autenticação por Dessatores estará disponível nas próximas semanas. E aí, curtiu? Deixa aqui nos comentários. Tchau!